Fala galera, beleza? Aqui quem fala aliás. Mano, queria agradecer a todo mundo que colou aqui no CSGO.net pelo link na descrição e usou o cupom ARTES, mano. Já deu lá 25% de bônus pra vocês e liberaram agora, galera, o ARTES1. Isso mesmo. Queria agradecer o apoio de todo mundo. Enfim, conseguimos aí mais um cupom aqui no site. ARTES1 vai dar aí 25% de bônus pra vocês aí. E lembrando, rapaziada, tá disponível aí pra cartão, skin, BTC e tudo que você quiser até boleto, rapaziada. Então, não tem desculpas. Apoie o canal ARTES1, novo cupom aí do canal e ganhe 25% de bônus. Tamo junto e é nóis. O Fer provavelmente não vai conseguir dar muito contato, mas é o primeiro duelo só. Primeiro duelo só. Nossa! Ele pegou. Pegou o custo. Já pegou o primeiro. Já levou o segundo. As flechas ajudam ele a ter essa tranquilidade pra buscar o contato. E agora vira um 5 contra 3. É, o Falenzão deixou a perfeitinha ali na piscina. O Fer consegue duas kills. A C4 vai sendo plantada. A Benetet. Leva o KNG no pezinho. O Fer pega mais um, mas é trocado também pelo Benetet. Impediu o plant. 3 contra 2, não plantar a C4. Exatamente. Muito bem. Prisado por aí. O Benetet agora vai tentar plantar de novo. Taco aparece pelo 3D. Vem o Falenzão por ali também. Out. Match que leva os dois. E agora é o Meier pra tentar vencer esse clutch. É muito bom de USP, mas o Ultimate que leva 3 no round. E é ponto da Gengi. Parece que a Gengi vai se encaminhando pra lá. A C4 ainda ficou dropada lá, perto do caminho de rato, né? E vai chamando a atenção aqui o Benetet com a GA na B. Mas, pelo visto, dessa vez a entrada vai ser pra A. Meier tá cravado com a Scout. E o jogador tava ali junto com ele. O KN já rodou. E agora sim o Meier, hum, estrafou. Agora sim veio pra cima, atropelado pelo som. O KNG pelo arco. Vai perceber duas. Que isso? Espetinho de Eagle. Impressionante, KNG. Quatro contra dois, bidão. Lindo o lance do KNG. O Manet teve um timing ruim ali. Mas mesmo assim o Meier vai se defendendo. Agora o Custa antecipa uma smoke. Mas olha o KNG. Vem pelas costas. Busca mais um. Taquinho agora. Granada perfeita do Taco. Ele perde a cabeça. Mas já deixa aqui bem açucarado. O KNG chama atenção de um lado. Custa bate pra dentro do Bombo Sight. Vai garantir a economia aqui. Vai garantir o plant da bomba. Mas agora espera, MBR. Deixa aqui o Fallen se aproximar um pouquinho mais. Pra ter os três jogadores chegando. Custa. Ai, ai, ai. Chegou na posição poderosa. O KN tá atento. Com a possibilidade. Cravado ali na posição do Custa. Vem a movimentação. KNG! Quatro rebates pra ele. E o MBR já empata o confronto. O MBR vai ter que jogar esse quatro contra três. Perde o Fallen rapidamente. Olha o Benetete. Não consegue encaixar os disparos de SG. Muito bem. O avanço em conjunto da equipe. Temos ainda agora a oportunidade. A esperança. A Ultimatic se esconde da areia. Vai querer dar o contato primeiro. Antes do Depth. Vamos ver se ele consegue surpreender. Esperamos que não. Vem a abertura do Bombo. O Feira aparece pulando. Mas acaba tomando disparos. Vai cair de lado, man. E o KNG. KNG vem pra cima deles. Pega o primeiro KN, mas não consegue buscar o segundo. Agacha agora. Vem a aproximação do Xuxa. Ele prefere se defender ali pelo Bombe. Já foi avistado. O Meyer na areia. Tem que tomar cuidado ali com granadas. Ele vai... Foi buscar o confronto. Acaba tomando do Custa. E o Taco toma também do som. Quatro contra três. KNG a última defesa aqui desse Bombe A. Já é esmocado. Nossa Senhora. Já tomou. É, o problema não é o som não. Ou melhor, não é o som do jogo. É o som da gengina. Esse som da gengina não tem como ele tirar. E, cara, o ângulo que ele encontrou, né? Pra pescar o jogador de cima da caixa. Mas agora a entrada vai ser realmente pra A. Já vai passando ali pelo Xuxa. Tem o Taco escondido ali na saída do tapete. O Meyer também se esconde na areia. Falem! KNG! Cada um leva o seu Meyer com duas kills. E é o Taco pra finalizar agora. Excelente defesa. O Bang não chegou a ninguém. Vamos posicionar isso por enquanto. Mas o Smoke agora tira a visão. Vem agora a entrada. Falizão de olho de Adarupê. Vai acertar o primeiro disparo. Pressão em cima do Fê, que consegue se defender do Daps. Muito bem aqui o recuado aqui na B. 20 segundos de round. Já chegou o KNG pela Smoke. Falizão tem que ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas os smokes vão dissipar. E agora o Fê acaba sendo eliminado. Já viu ali a posição do jogador na piscina, o Fallen. O Custa vai pra cima, mas o Fallen tá esperto. Quatro contra dois. Aparece o KNG agora no 3D. Eliminado pelo Benetete. O Fallen crava de novo. Vai abrindo com calma. Consegue mais um aqui. O verdadeiro. Impressionante o que vai fazendo no round. E agora é um X1 por aqui. Eles vão conseguindo sugar daqui brasileiro. Agora vem a bangzinha por cima. E atropela. Mas não tinha ninguém mesmo. Que bala do taco. Deixa uma bang ali também. Na direção do Nip. Vai abrindo aqui o Xuxa. Tem o Meier ainda. Pra pegar jogador passando de lado se eles avançarem. O round fica bem controlado. O Meier consegue a kill pra cima do som. O Fallenzão leva o dépice. Agora apenas o Custa eliminado também pelo Meier. Vai ter que ser na mira mesmo. E vai ser na do KN. Sem o raio-x pra gente ver a visão exata do jogador. Aparece do campanário. A NG é forçada a recuar agora pro Bombe. E a passagem é pelo Nip. Ninguém marcando o Nip. Eles vão entrando pra base CT. Agora o Fallen tá esperto com essa possibilidade. Mas o setup no bonsite A fica muito fragilizado. Vai avançar pelo Xuxa agora o KN. Pra tentar consertar. Não se chegou a ver a sombra dele. O jogador do campanário. E a pressão vai ser em direção. Esse bonsite dá agora. O dépice ainda pelo campanário. O KN avança novamente. Os jogadores que estavam lá pro Nip já vão voltando. E a C4 ficou pela biblioteca. A KN ainda preocupado com o meio. Vai aparecer agora na tela dele. Chama atenção pelo campanário. Jogou muito bem ali. O dépice pra tirar a mira do Alpe. O Custa acerta uma pedrada. E agora? Ataquinho. É com você. Os dois estão muito meados. Vem por cima o dépice. Dois contra dois. Tem que ainda buscar essa C4. Vai perder alguns segundos aqui pra plantar. Mas já vai plantando fechadinho. O Fallen. Nossa, que azar. Bala boa do dépice. Queima agora o Custa. Consegue deixar um x1. E é o Fer no clutch. Faz a passagem pra areia ali. O dépice tá com 30 de vida. O Fer já escutou. Já sabe. E vai garantir o clutch. Meu Deus. Custa do Mi BR no sufoco. Mas no final deu tudo certo. Cê é louco. Aventa uma estratégia. Olha o KNG. Abriu, pega a informação. Ele vai derrubar o som. É a C4. Leva o dépice também. KNG pescado. Mano. Esse movimento tava pro meião. Mas ele pega o Custa. E na saída do tapete. E agora com 14 segundos. O Otimatic sozinho no mundo. Já viu o Taco que vai brincando. Movimenta bastante o taquinho. Já coloca pra correr. E esse round é do Mi BR. O avanço do KNG pra pegar a informação. Poderia ter dado... Muito errado ali pra ele. Porque quer avançar com a flecha. Encontrando. Mas o Custa escapou das bangs. E fez a proteção do seu jogador. Agora são 3 contra 3. Bom site cercado. O KNG já cercou rapidamente. Mas foi feito uma smoke pra isolar o Fê. Chama a atenção do jeito que pode. Caiu Man. Boa. Bolotov do KN. Força o Benitez de sair de posição. Faz o primeiro abate. Vai ter que esperar agora a companhia se aproximar. Flashzinho número 1 do KNG. Tem ali o Davos escondido. Cravada de dar o pé na verdade na passagem do KN. Abriu bem. Deu muito dano. Feira. Acaba se derrubar. Mas o KNG. O KNG busca todo mundo. Um por um. E garante o sétimo ponto da equipe brasileira. O Fallen já vai dando combate. Tem avanço MF. O Deps vai buscar essa informação. Já foi avistado também pelo Taco. Eliminado pelo Meier. E fica na vantagem a equipe brasileira. Tem dois jogadores aqui ruxando o meio. Tem que tomar cuidado com o KNG pra não ser pego de costas. Consegue levar o som. Já percebe que tem o Benitez ali na região do barril. Fica cercado o KN. Mas vai conseguindo trabalhar muito bem. 4 contra 3 agora. Olha o Fer. Olha onde é que já tá o Fer, cara. Cê é louco. E o Fallen? Estreio ali. Como é que vai aproveitar essa posição o Fer? Isso que tem que descobrir. Ele pode chegar nas costas de algum jogador ali pelo meio. A equipe brasileira vai caindo. Agora tá. Que o KNG eliminado. Mas o Fer tem a chance. Um de costas pra ele. O segundo também vem. Balaças do Fergode. É só o Benitez lá na B. Já tinha essa informação, né? De um jogador ali pela banana. E a C4 vai fazendo o caminho longo ali pelo tapete. O Fer já pega mais uma info aqui no meio. E o Fallenzão vai conseguir chegar no bombe pra plantar. Vamos ver se o Fer vai dar o combate. Tem que tomar cuidado aqui. O Fer, mas com a mira afiada, não. Uma entrada mais rápida aqui pelo meio. Atravessando essa smoke. É o Fer que vem pra cima. Ultimate que completamente cego. Tem que recuar. Tem mais um jogador no Nip. É o Custa. Que aparece ali pela área 2. Mais uma banguizinha. Ele abre. Tem jogador na Nilba. E o Custa leva dois jogadores agora. Unindo demais, hein? Essa tentativa de round rápido ali na direção do Nip. Nossa. A otimática atingida, mas sobrevive ali. Essa brincadeira. Vai cravando no KNG que vai dar esse corpo ali. Parece que o KNG vai cair agora. E vira uma vantagem muito grande da Gendee. Vamos ver se consegue na conversa. E ali o Meire. Parou. Não, não foi o Fallenzão. O Fallenzão parou. No pixel garantiu. Agora é ele. Um contra quatro. O verdadeiro. Chama a atenção de um lado da Epson. Vem buscando o Fahle. Pesca ali agora. A vantagem e o Custa. E o ponto fica pra Gendee. Uma flechazinha podia ser muito boa, hein? Vai ter essa banhezinha. Por enquanto, Smokes realizadas. O otimática continua com uma visão muito boa. Leva o taco. Tá de aqui o inicial aí, o otimatic. O KNG do outro lado. Já elimina o Custa. Vai rodando, mas tem que tomar cuidado aqui no arco. O Benetete tá preocupado ainda com o Bombe A. Entrada é pra B. A C4 já dropa por ali. O Fer consegue uma kill importantíssima. Tem mais um ali na tripla. O Fer parece que sabe. Vai caçar ação dos jogadores. Cada um de um lado. Precisa dessa kill. Vai plantando a C4. O Mayan estava na cobertura. Mais uma kill do Mayan. Que que é isso, manito? Que reflexo foi esse, meu amigo? Dois contra um. Dá sozinho. Vem vindo pelo corredor agora. Tentando garantir esse round ainda. O Mayan espera ali pelo caixão. Vai pegar informação por enquanto. Sem aparecer o Debs. Agora vai buscando contato. O Fergode tá estrifando. Já viu. Já foi o comunicado. O posicionamento do Debs. Pode ter o foco cruzado. Agora bem encaixado. Vai ser pego de lado. E que confiança que... Tentando impedir o jogo de pescar. O Timotec vem à frente. Cego. No meio da Smoke. Sem nada. BNT de pescado aqui. KNG se mexe um pouquinho. Vai pra cima dele, KN. Faz a pesca. Busca o domínio. Tem mais um cara no mob. KNG tá esperto aqui. Vai no meio da Smoke. Passou pra região da piscina. O som vai aparecer. Pega o primeiro. Mas ninguém apareceu rapidamente. Conseguem agora trazer de volta. O som só consegue surpreender um jogador. Smoke pra impedir a monotauve de ser efetiva. E a MBR já coloca a bomba no chão sem tempo pra conversa. Era uma subidão. E esse round já é do MBR de novo. E pra quem tava acostumado com aquela MBR de entrar em 10 segundos. Hold, hold, hold. Entrada. Essa é a MBR perfeita. Onde tem rounds lentos. Mas consegue surpreender a agressividade. E agressividade... Nesse bombe. E o Taco vai dando a volta pra marcar um possível avanço ali pelo meio. Nossa, flash vai ser num bom momento, né? Pra que impedir o avanço. Agora os caras vão avançar. Mas chega um pouco tarde. MBR já leva o primeiro. O som traz de volta. O KNG vai castigar o som. Tem um terceiro jogador. O custo tem que saber disso. O KNG vai tentar atropelar. Não deu. Não deu. A smoke agora vem pela base CT. Vem as duas smokes. Só que a MBR não tava preparada pra atropelar ainda não. Tá sem coleira ali o KNG, né? A confiança tá alta. Ele tentou ali chegar pulando pra cima desse jogador no bombe. E agora um pezinho. A smoke do custa vai ver agora. Subiu na fonte. E aparece na mira do Fer. Sensacional o spray. Não tem mais ninguém aqui na B. É só entrar e dominar. Smoke ainda na base CT vai ajudando. Fallen e Fer já fazem a passagem pra piscina. O Taco chega também. O Taco AC4 vai renovar a smoke. E é três contra dois. O problema é a vida ali do Fallen e do Fer. Mas a bala do Fer já resolve a parada. E o Deps tá muito longe. Não tem o Defuse Kit. O round tá encaminhado. O mapa também. Cara, falta pouquíssimo pro Deps cair. A gente garantiu esse round. Vamos lá, MBR, pra acabar com ele. Mas também não dá muita cara. Não, fica escondido. Tá bom, tá ótimo. Tá maravilhoso. Desperte seu tempo aí à toa, rapaz. Pode ficar aí. Fica na base. Fica no chão. Ponto do BBR, 16 a 11. Fica no chão.